O Everton Detona é um cara sem lindas Dá uma decidinha, só bota a mão na tia Cassi e aparece a calcinha Dá uma decidinha, só bota a mão na tia Cassi e aparece a calcinha Fica de quatro caralho, bate, mas novinha bate O bundão gostoso no pique da sacanate Novinha bate, novinha bate O bundão gostoso no pique da sacanate O bundão gostoso no pique da sacanate Tá gostoso então vambora O bundão gostoso no pique da sacanate O bundão gostoso no pique da sacanate O bundão gostoso no pique da sacanate O bundão gostoso no pique do Everton Detona De ponta a ponta, preciso nem falar É um cara sem lindas Dá uma decidinha, só bota a mão na tia Cassi e aparece a calcinha Fica de quatro caralho, bate, mas novinha bate O bundão gostoso no pique da sacanate Novinha bate, novinha bate O bundão gostoso no pique da sacanate O bundão gostoso no pique da sacanate Look do Everton Detona O bundão gostoso no pique da sacanate O bundão gostoso no pique da sacanate O bundão gostoso no pique do Everton Detona Everton Detona Tipo ponta a ponta, preciso nem falar É um cara sem libide É na funk do momento Bota, bota pra bombar Obrigado.